Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Calma, ô militantzinha! Era brincadeira. Eu já entreguei o nosso trabalho e, inclusive, o professor já vai colocar a nota amanhã no sistema. De nada. Valentina estava mesmo procurando você. Achou? Você está me perseguindo? O que você foi fazer ontem na minha casa, sua doida? Isso é assunto meu e do seu pai, né? Uma vez você estava na minha casa com os meus familiares, é assunto meu também. Sério. Eu já vou fazer uma exposição com todas essas suas fotos. Quer ver sua carinha quando está bravinha? Você não cansa de ser insuportável, não? Caramba, a gente já está no fim do semestre e eu estou cansada desses seus joguinhos. Cara, que prazer é esse que você sente o tempo todo ser tão implicante? Me responde, Valentina. O que você foi fazer na casa dos meus pais? Carol me disse que seus pais precisavam de ajuda com o jardim e eu só lhe ofereci. Agora você vai me soltar ou vai me dar um beijo? Eu já estou com o jardim e eu só lhe ofereci. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o que você quer com ela? Assunto mesmo. De qualquer forma, obrigada. Encomenda pra você. O que é isso? Parece papel. Chévers. Valentina pediu pro Igor te entregar e eu trouxe. Ótima amiga, né? Ai, graças a Deus. E ela tá onde? Ela quem? Valentina? Acho que tá fazendo uns trabalhos aí. Um negócio novo de fotografia. Saudade? Me erra, tá? Duda. Outra coisa. Tô indo pra casa, tá? Que eu tô exausta. Amanhã a gente tem aula super cedo. E eu acho que você devia fazer o mesmo. Eu vou. Tô esperando ser meu namorado. Quero beijar na boca, dormir agarradinho. Sabe, Luísa? Sei. Você é safada, né? Eu sou. Oi. Beijo. Quem não te conhece, que te compra, né, Luísa? Pode entrar. E aí? É você? Você viu que a gente tirou um belo 10 no trabalho? Já dá até pra ir na festinha na casa da Fabrícia no final de semana, hein? Eu não vou em festinha na casa da Fabrícia. Você sabe que eu não vou com a cara da líder de torcida. Ah, mas você nunca nem falou com ela. Não sabe nada da Fabrícia? Você que pensa. Sei sim. Que ela é controladora. Que ela é soberba. Sei que vocês planejam ter um escritório juntas no Leblon. Porque olha que perfeito. Vocês vão morar em Ipanema. Que casal mais de margarina coxinha. Fico até enjoada. Nossa. É exatamente isso. Você acertou em tudo. Uhum. Como é que você sabe disso? Ué, Valentina, todo mundo sabe disso. Todo mundo? Olha só. O que você veio fazer aqui, hein? Nada. Só vim avisar que eu tô indo embora. A gente se vê mais tarde na facul. A gente se vê mais tarde na facul. Ei! Sério? Oi. Olha lá. Gente, o Igor e a Duda são muito fofinhos, né? Eu acho também um casal super fofo. E você e a Valentina pra fechar esse bonde, né? Carol, não acredito que até você tá nessa. Pelo amor de Deus, tem uma possibilidade nula de eu ficar com a Valentina. Até porque... Ela não faz o meu tipo. Bom, eu acho ela gatíssima. Faz super meu tipo, inclusive. Mas, verdade. É, de vez em quando ela é meio fútil mesmo, né? Não, você tá super certa. Não combina com você, Luísa. Certíssima. É que ela é um pouco inteligente. Ah, é? Um pouco inteligente. Um pouco inteligente. Não é assim, né? Um pouco inteligente. Ai, que Deus! Já pensou em ser fotógrafa? E você? Já pensou em ser modelo? Ué, eu concordo com os dois. Já pensou? Você é uma fotógrafa famosa. E você? Modelando pelo mundo afora. E aí você faz o quê, amor? Você abre uma agência e contrata os dois. Ah, é? Com certeza, gente. Vamos sair desse mundo de fanfic, comprar aula, né? Tá na hora. Vamos. Ai, saco. Vamos estudar. Mas, olha, até que você muda. E aí? Vamos, olha, vamos, olha. Vamos. Muito bom? E aí? Vai. Vai. Ai, cara. Porra de chuva do caralho, eu sabia que não devia ter ido de moto, agora essa merda não quer pegar. Ei! Tem alguém aí? Ei! Valentina, você tem noção que você acabou de trancar a gente dentro desse banheiro? Eu preciso ir embora, cara, eu tenho que pegar um ônibus pra ir pra casa, amanhã eu acordo cedo. Valentina, se você fez isso de brincadeira de malgosto, eu tô de saco cheio, todo dia uma implicância diferente comigo. Valentina, eu tô falando com você. Valentina, eu tô falando sério. Ei, você tá bem? Tem clostrofobia. Tá. Olha só, fica calma, tá? Respira. Eu não vou conseguir sair daqui. Não, olha só, olha só, olha só. Tenta olhar pra mim, tenta olhar pra mim, eu tô aqui, olha só. Tenta, tenta, tenta olhar pra mim. Ó, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Você não tá aqui sozinha, tá? A gente tá juntas, eu tô aqui com você já já, vai ser rápido. Já já, a gente vai conseguir sair daqui, eu te prometo, tá? Confia em mim. Confia. Respira. Respira junto comigo, tá? Vamos lá. Pelo nariz, a gente vai inspirar e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Isso. Isso. Tô aqui com você. Tô aqui com você. Fica tudo bem. Isso. Tô aqui. Fica tranquila, tá? Vai dar tudo certo. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.